Oração contra todo abandono. Graça e paz, eu sou o Pastor Beto e quero orar com você nesse momento. Minha irmã amada, meu irmão querido e precioso, como vai você? Que bom estar aqui para orarmos mais uma vez. Quero te encorajar a continuar registrando aí os seus motivos de oração nos comentários. Envie-nos os seus pedidos para que a gente possa orar aqui por vocês. Também compartilhe essa oração com o maior número de pessoas que você puder. E diariamente, manhãs e noites, estaremos aqui orando. E se você não pode acompanhar ao vivo no momento em que é lançada essa oração, aí no nosso canal do YouTube, da Bíblia JFA, você pode, quem sabe, estar orando numa madrugada, ou enquanto dirige, ou enquanto trabalha, enquanto cuida dos seus afazeres, em outro instante, não menos importante, eu só sugiro que você eleve seus pensamentos a Deus e faça desse teu momento de devoção, de intimidade, algo prioridade, constante, algo que você realmente dê importância, porque o nosso Deus merece tudo isso e muito mais, não é mesmo? Vamos orar contra todo o abandono. Quantas pessoas vivem em situação de abandono? Sejam os idosos, quando são abandonados pelos seus familiares, os chamados lar de idosos, e ainda bem que eles existem para cumprir esse papel de acolhimento, ou sejam os órfãos, para as diferentes razões pelas quais a orfandade ocorre. E que bom, e graças a Deus, pelos lares que acolhem as crianças, aliás, precisamos orar também sobre a adoção. E vamos orar sobre isso qualquer dia desses aqui. É prioridade. Há uma necessidade grande de lares que adotem crianças, porque há muitas crianças à espera de um lar que as adotem. Mas também há situações de abandono nos lares, de maridos que deixaram as suas esposas, de esposas que deixaram os seus maridos, de pais que abandonaram os filhos. E às vezes não é aquele abandono que deixou sem teto, sem casa, mas o abandono porque não dá atenção, deixa a seu bel prazer, não se importa com seus assuntos. Ou filhos que foram morar sozinhos, abandonaram seus pais, passam raramente para dizer oi, buscar alguma ajuda. Quantas situações de abandono existem? Abandono de sonhos, projetos, abandono de amizades, de relacionamentos. Além do campo de relacionamentos, há tantas expressões de abandono. Eu quero orar contra todo espírito, ato, sentimento de abandono nesse momento. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se, e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também, para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha, para deixar o seu like nesse vídeo. Reflita também na passagem bíblica do Salmo 27, na voz do pastor Cornélio Augusto. Salmo 27 O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por me há sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, Buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, O teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites ao teu servo com ira. Tu fosse a minha ajuda. Não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Ó Deus, nós oramos contra todo o abandono nesse momento. Nós pedimos que o Senhor ouça a nossa voz quando nós clamamos, Senhor. Tem piedade de nós e nos responde, ó Deus. Nós queremos buscar o teu rosto, queremos buscar o teu coração, queremos buscar a tua face, queremos buscar o teu espírito, queremos buscar o teu socorro, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então nós trazemos dentro de ti aqueles que nesse momento, Senhor, se sentem abandonados por pais, mães, maridos, esposas, por filhos, por amigos, por colegas, por chefes, por patrões, por sócios, por líderes, por pastores, por servos teus, aqueles que se sentem abandonados pela igreja, pela sociedade, aqueles que se sentem abandonados por toda a sua família, pelos seus núcleos de relacionamento, pela sua vizinhança. Ó Deus, as razões pelas quais as pessoas são abandonadas, sofrem com o abandono, são muitas. Nós não conseguimos listar aqui. Talvez os problemas estão na vida daquele que foi abandonado, porque é alguém de difícil relacionamento, é alguém intransigente, arrogante, é alguém insuportável para a nossa humanidade. Eu não sei se esse é o caso, Senhor, mas se for isso, Deus muda essa pessoa, mas também levanta na vida dela pessoas que a aceitem, como elas são, e a ajudem a melhorar, a ser aperfeiçoada, a modificar seus hábitos, gestos, atitudes. Também oramos a Deus para aqueles que sem razão, por injustiça, por incompreensão, por desonra, foram abandonados. Oramos a Deus para aqueles que não são importantes nos lugares onde estão, aos olhos dos maiorais, e, portanto, são abandonadas, desprezadas. Oramos a Deus para aqueles que não têm status, fama, relevância econômica, e, portanto, são abandonados. Oramos a Deus para aqueles que são de origens, cores, raças, em ambientes de preconceito, e, portanto, são abandonados. Oramos a Deus pelos excluídos, mas oramos, sobretudo, Deus, pelo sentimento de abandono, aquilo que marca, que torna a gente, Senhor Jesus, empobrecido, doentes, enfermos, aquilo que faz com que as pessoas se sintam sem valor, desvalorizadas, esquecidas, desprezadas, abandonadas, esse sentimento, que destrói, que tira todo o valor, às vezes, de pais e mães que passaram anos cuidando de filhos, dando sua vida por eles, e na velhice, Senhor, foram esquecidos, relegados a cuidados de terceiros, e são visitados uma ou outra vez por obrigação, e isso é comunicado, Senhor, da forma como isso é feito. Oramos para que o Senhor restaure para os vínculos, o carinho, o acolhimento, a aceitação. A Tua Palavra diz que ainda que os nossos pais nos abandonem, contanto o Senhor nos recolherá, o Senhor não nos desamparará, o Senhor nos receberá em Teus braços. Então, Senhor, nós queremos andar nos Teus caminhos, nas Tuas veredas, por causa dos nossos inimigos. Não nos deixa, Senhor, não nos desampare, Senhor, não esconde de nós a Tua faça, não nos rejeite. Sabemos, ó Deus, que é impossível o Senhor fazer isso, então, Deus, nós oramos contra todo o abandono, contra aqueles que se sentem, Senhor, sem valor, pequenininhos, porque foram abandonados. Oramos pelos abandonadores, aqueles, ó Deus, que cruelmente, friamente, desprezam. E oramos pelos que são vítimas do abandono, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, adultos. Os abandonos não acontecem somente, Senhor, na velhice ou entre os órfãos. Há tantas maneiras de abandono. Pessoas que abandonam causas, pessoas que abandonam o matrimônio, pessoas que abandonam a igreja, abandonam os relacionamentos, se tornam céticas, não creem mais nas pessoas, pessoas que param no meio do caminho, pessoas que abandonam sonhos, projetos, pessoas, ó Deus, que abandonam o seu chamado, sua vocação, por tantas razões. Pessoas que abandonam o seu trabalho, os compromissos, a escola, a formação, a carreira, a vida acadêmica, a ciência, a pesquisa, a busca pelo conhecimento, pessoas que abandonam a palavra, o hábito da oração, a adoração, pessoas, ó Deus, que não conseguem abandonar vícios, também incluímos nessa oração. Pessoas, ó Deus, que abandonam o seu a dignidade, o respeito e a honra, pessoas que abandonam, o Senhor, a moral, os bons hábitos, pessoas que abandonam a busca por um caráter e uma conduta ilibada, ó Senhor, tantas razões de abandono, nós oramos aqui, Deus, contra todo tipo, forma de abandono, para que o Senhor acolha as pessoas, para que o Senhor gere acolhimento, gere amparo nos corações, aqueles que foram abandonados pelos homens sejam acolhidos por ti agora e haja paz, se sintam abraçados, curados, sabendo que quem realmente importa é o Senhor e se o Senhor se importa com eles, não é tão prioridade o amor dos homens, das mulheres, dos próximos, por mais precioso que seja, o que importa é o teu acolhimento, mas sabemos também, Deus, que quando ele é manifesto, então também nós acolhemos e somos acolhidos pelos próximos, ó Deus, restaura os relacionamentos, Deus, resgata o abandonador, para que passe a amar, acolher, para que repare suas veredas, para que conserte seus caminhos, para que retome a caminhada, restaura e cura o que se sentiu abandonado, Deus, nós clamamos para que o Senhor repare todo o prejuízo, toda a ferida causada por as questões ligadas ao abandono, Deus, são muitas as situações, nós oramos, Deus, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, oramos, ó Deus, para que a gente ande de uma maneira, Senhor, a depender de Ti, queremos esperar no Senhor, queremos ser animados, ó Deus, e fortalecidos no nosso coração, por Ti, ó nosso Deus, nós precisamos, ó Deus, que o Senhor não nos entregue a vontade dos nossos adversários, das falsas testemunhas, dos preconceituosos, dos racistas, mas que o Senhor nos livre do mal, Senhor, nós queremos estar com o nosso coração firmado em Ti, queremos, ó Deus, uma relação saudável com o Senhor, uma conexão sobrenatural, uma dependência, uma confiança, queremos saber quem Tu és, e o que o Senhor pensa acerca de nós, queremos conhecer o Teu plano para nossas vidas, queremos, o Senhor, traga restauração para a nossa identidade, isso vai afetar o nosso destino, as nossas relações, queremos, ó Deus, que o Senhor trabalhe nossa autoestima, tira de nós as autoimagens erradas, as arcebadas ou minimizadas, equilibra, Senhor, põe em nós o Teu amor, faz-nos conhecer a Tua salvação, para que possamos, Senhor, saber quem nós somos diante de Ti, e aí, então, Deus, estamos resolvidos, Deus, e quando formos vítimas de qualquer tipo de abandono, podemos perdoar, e também para agirmos, ó Deus, como reconciliadores, pacificadores, a Tua palavra diz que o Senhor nos confiou o Ministério da Reconciliação, então, que possamos consertar essas coisas, onde identificarmos situações de abandono, possamos reconectar, para que hajam recomeços, possamos reaproximar, desfazer o muro de separação, tirar a barreira, desfazer a mentira, o sofisma, que produziu isso, Senhor, a ação de abandono, o sentimento de abandono, seja em qual hora que for, oramos, ó Deus, pelos que estão abandonados, de fato, para que o Senhor tenha misericórdia, ampare, socorra, envia pessoas, envia pais, mães, irmãos, espirituais e carnais mesmo, Senhor, envia netos, envia gênios, envia sogras, envia filhos, restaura, Senhor, essas situações, que a Tua igreja não seja um lugar de abandonados, não seja um lugar onde abandonamos pessoas, mas que a Tua igreja seja um lugar de acolhimento, que as nossas casas sejam lugares de acolhimento, nossas famílias, nossos relacionamentos, Senhor, todo projeto, todo plano, todo sonho abandonado, se for o Teu sonho, o Teu projeto, o Teu plano para a nossa vida, ajuda-nos a retomá-lo, hoje, agora, da atitude de fé, o impulso que esse meu irmão, essa minha irmã precisa, carreiras, empresas, negócios, formação, Deus, restaura tudo aquilo que foi parado no meio, dá continuidade, faz fluir, abençoa, meu Deus, Senhor, nós oramos por todos aqueles que se sentem abandonados, por todos aqueles que de fato foram abandonados, oramos ao Deus contra toda mentira, contra aquilo que é a aparência de abandono, mas não é de fato abandono, oramos ao Deus pelos abandonadores, aqueles que fazem isso reiteradamente, às vezes sem perceber, às vezes com malícia, a maldade, para que o Senhor tenha a misericórdia deles, mude eles também, oramos, Senhor, para que a aceitação, o acolhimento, o amparo, o braço aberto, o ombro amigo, o abraço afetuoso, a Tua vida seja manifesta em nós, através de nós, trazendo cura e restauração, assim oramos em nome de Jesus, oramos ainda, Senhor, pelos pedidos que são deixados aqui, pelos motivos de oração de hoje, pelos motivos de oração registrados agora, enquanto oramos, Senhor, que cada um ao digitar a sua razão, o seu angústia, o seu pranto, a sua dor, a sua dificuldade, que esses motivos subam diante de Ti, e o Senhor dê ordem aos Teus anjos a nosso respeito, e determine a Tua solução, a Tua saída, a Tua exortação, o Teu conserto, o Teu livramento, a porta aberta, o recurso, a cura, o milagre, a restauração, ampla, a irrestrita, segundo a Tua vontade, não segundo os nossos desejos, Senhor, porque às vezes não sabemos pedir, pedimos, Senhor, conecte essas pessoas com igrejas, com pastores, com lideranças, reacende, Senhor, a confiança em Ti, anima o Teu povo, eu Te peço, em nome de Jesus. Mais uma vez, eu Te chamo para reflexão, para meditação, para avaliação, sobre como você tem sido em relação ao abandono, você é uma vítima, ou você é um culpado, para você aplicar essa oração, e essa meditação, e esses textos da Palavra de Deus no teu coração, como você tem agido com os teus pais, com o teu próximo, no campo dos relacionamentos, com os teus filhos, com os teus irmãos, com os teus amigos, como você tem agido em relação à sua carreira, aos sonhos, projetos, à tua formação, à tua dieta, aos teus tratamentos, você tem abandonado a tua luta diária, ou você tem perseverado? reflita se você tem sido vítima, se você tem se apegado em Deus, que prometeu que, ainda que os nossos pais nos desamparassem, contudo Ele nos ampararia, vasculhe o seu coração, meu irmão, minha irmã, medite sobre esse tema, Leia também mais passagens bíblicas sobre esse assunto, separe tempo, continue aí conosco, siga agora com mais textos sobre esse assunto, para que à luz da Palavra de Deus, você possa tomar os posicionamentos de fé que precisa, contra o abandono. Salmo 46 Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios. Serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos Exércitos está conosco. Amém.